Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem números que são muito preocupantes, porque a gente pensa que médico e enfermeiro é que nem robô, né? Vai estar sempre lá para cuidar da gente quando as UTIs estiverem lotadas, sempre vai ter um profissional lá para nos receber. Só que essas pessoas também se contaminam e também sofrem dos males do corpo. Os hospitais têm sofrido com a falta de funcionários com o avanço da variante Ômicron aqui no Brasil. Mônica, bom dia. É isso, Megari, bom dia, bom dia a todos. Essa é uma nova onda avassaladora de casos de Covid no Brasil. Com isso, a nossa atenção se volta novamente para o fronte dessa guerra, que são os hospitais, os prontos-socorros, as unidades básicas de saúde. E hoje, como estamos vendo um número menor de internações, apesar da alta das infecções, né, Megari, é nos prontos-socorros que se formam as maiores filas, os maiores problemas de atendimento. Mas começa a haver uma baixa grande de profissionais das instituições. Um dos exemplos que eu apurei aqui, Megari, é o Hospital das Clínicas de São Paulo. De uma hora para outra, 56 colaboradores tiveram que se afastar por causa da Covid-19. Foram infectados, estão com diagnóstico confirmado. Há outros 15 com suspeita, ainda esperando o resultado de exames. O complexo todo é uma verdadeira cidade, tem cerca de 20 mil colaboradores, mas é onde justamente os protocolos são seguidos com maior rigor, onde as pessoas convivem, conviveram diariamente por dois anos com essa doença. Estão muito bem informadas e mesmo assim, um grande número de colaboradores acabou pegando Covid e teve que se afastar. Isso só nesses últimos dias. O hospital diz que mesmo assim, obviamente, segue com seu atendimento normal. Como eu disse, é uma instituição gigantesca, né? Seguramente consegue remanejar bem as suas equipes. Agora, esse gargalo, essas baixas, que já afetam outros setores da economia, a gente já viu notícias aí, né? Megari de companhias aéreas com problemas em suas equipes, tendo baixas grandes, cancelando voos. Esse problema, essa questão gera problemas maiores em instituições que não são tão grandes. Não por acaso, eu leio hoje na coluna painel S.A. da Folha de São Paulo, assinada pela minha colega Joana Cunha, que é a associação que representa os grandes hospitais da rede particular, está pedindo ao Ministério da Saúde a redução do tempo de afastamento dos profissionais da área. Ou seja, em vez de ser uma quarentena de 14 dias ou uma quarentena de 10 dias, ser uma quarentena um pouco menor, porque há redução de funcionários por infecção de coronavírus ou gripe e, ao mesmo tempo, um aumento explosivo da busca por esse pronto atendimento, por milhares de infectados pelos mesmos vírus. Então, é o que você disse, né? O vírus, em primeiro lugar, aquilo que a gente já disse aqui, as pessoas decretaram por conta própria o fim da pandemia, faltou combinar com o vírus. E também o vírus não reconhece, ah, isso aqui é de hospital, não vai, não pode, não. O vírus está aí se espalhando de pessoa para pessoa o tempo inteiro. Então, houve um aumento, segundo a associação, de mais de 600% de casos de covid entre profissionais dos hospitais particulares do Brasil. Uma coisa está bem complicada. Outro dado que eu tenho aqui, as farmácias informando que os testes com resultado positivo para covid quadruplicaram nos últimos dias, Megali, que o índice de diagnósticos de coronavírus, sobre o total de atendimento que as farmácias fazem, já é o maior desde a implementação do serviço em abril de 2020. Ou seja, se antes cerca de 12%, Megali, dos que procuravam as farmácias para teste acabavam confirmando o diagnóstico, ou seja, de cada 100 pessoas que iam nas farmácias, cerca de 10, 12 tinham de fato covid, na enorme maioria tinha apenas uma suspeita que era logo descartada. Agora 33% confirmam e em São Paulo, Megali, esse índice chega a 46%, no Rio de Janeiro 50%, 49%, quase 50%, ou seja, a metade dos pacientes que no Rio de Janeiro procuram farmácias para fazer testes rápidos de covid, está mesmo com covid. Então é isso, superlotação, pressão nos prontos-socorros, agora todo mundo para casas de quarentena e setores da economia já sendo afetados. Claro que a gente tem a felicidade hoje de não ver tanta gente indo para UTI, tanta gente agravando, a gente vê isso até pelo olhar, a vista de todos. Você se lembra que quando começou a epidemia aqui no Brasil, em março, abril, vários grandes médicos foram para UTI, ficaram à beira da morte, a ocultite, o doutor Roberto Calil ficou na semi-UTI, semi-intensiva, Davi Wippe ficou bem doente. Agora a gente está vendo as pessoas com sintomas mais leves e tudo, mas isso não deixa de ser uma preocupação, porque você tem uma pressão em cima das instituições hospitalares, isso acaba prejudicando o atendimento inclusive de pacientes que têm outros problemas. Então, melhor seria mesmo esse vírus, a gente conseguir contê-lo, não disseminar tanto para não gerar tantos problemas, Megali.